Bom dia, hoje é um longo dia, eu acabei de acordar às sete e pouco da manhã e tem muita coisa pra fazer, vocês vão acompanhar comigo, eu sou nova nisso, se eu não filmar direito aqui ó, desculpa, a próxima não acerto, a próxima. Acabei de tomar banho, agora estou escolhendo minha roupa, eu não sei o que colocar, tipo, não sei mesmo, hoje eu estou indo do rock, com a camiseta da coleção rock, uma calça e pantufa, já já eu mudo né, mas vai ter inside fotos, aí eu nem vou fazer maquiagem agora, eu vou fazer maquiagem só lá com a Jéssica, que é maquiadora, e vou mostrando para vocês, agora eu vou fazer o que? Meu café da manhã, sei lá se eu estava na cena, mas vamos lá, vou fazer uma tapioca, vou comer uma mão, com chia, só isso, só isso. Estou fazendo minha tapioca, olha isso, que delícia, inventei agora, coloquei manjericão, tomate, azeite de oliva e queijo. Agora estou terminando de comer minha tapioca, vou passar no mercado, comprar legumes, levar para a Pruv, aí eu vou no rico a festa pegar uns acessórios para fazer as fotos de hoje, são aqueles copos de milkshakes fofos, depois eu vou numa reunião na forma turismo, depois eu vou voltar para a Pruv e ainda a Vânia, que é a cozinheira, faltou hoje, acabou de me ligar, dizendo que não vai, ou seja, eu vou ter que me virar, não sei o que eu vou fazer, não sei o que eu vou fazer. Não sei, depois tem ensaio de fotos, tenho que ir no galego e se der tempo ir no dentista, está tudo muito bem hoje, muito bom. Gente, mas é isso, agora eu não vou ficar muito extraída porque eu estou dirigindo e é só para vocês terem uma ideia da loucura que é todos os dias, graças a Deus. Cheguei no mercado, olha quem veio comigo. Bom, eu já deixei tudo na Pruv, eu não consegui filmar porque eu estava tão cheia de sacola e com muita pressa, então eu deixei, tipo, durou um segundo a minha estadia na Pruv, deixei os legumes e hoje a cozinheira faltou, então eu pedi para a moça dar limpeza, dar um jeito no almoço, aí já deixei tudo pronto lá, ajudei ela a temperar as carnes, e agora eu estou indo encontrar o depré da forma, que não sei, será que vai ter mais alguma viagem, mais alguma coisa, eu não sei, não sei. Olha quem chegou. Amiga, estou gravando o vlog. Vlog? Aham. Ai, é vlog, oi. Estou participando do vlog da tua Thay, que emoção. Estamos vendo o que, Gabi? Não posso falar, seus clientes. Pode falar, Fala, detrae. Então, gente, assim, só vou mostrar um por cima, né, por ciminha, que caminhão. Olha só, gravem este nome. Gravem este nome, o que tem aqui? Roteios. Roteiros, não, não. Fala. Eu só tenho uma coisa para falar. Tcham, 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 tcham. Eu não sei. Opa. A gente não perdeu. Entrou. Entrou a pessoa. Ai, gente, a gente está muito... É que a gente está gravando o vlog, moça, para o canal do YouTube, tá vendo? Deixa ele aparecer no nosso vlog. Aparecer no nosso vlog. Aparecer no nosso vlog. No caso, a gente acabou aqui de sair da reunião. A gente vai viajar, moça, a gente está muito feliz com a gente. Várias viagens, vários estilos. Menina, é menos um que tem que ir, né? Ou menos dois. Eita, a gente apertou o novo. Tcham, 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 tcham. Cheguei na Vroom, já almocei. Estou morrendo de cansada já, porque foi muita coisa. E agora eu vou fazer maquiagem, cabelo, esperar a Flávia e o Alex chegarem. Casar com o meu filho. E partiu. Sentido estranho, não tá? Tá linda. Tá brigando, minha mãe. Agora sim eu estou estruturada. Chegou a Maria, graças a Deus. Porque eu não aguentava mais essa história de filmar, assim, eu não sabia se eu estava me vendo, se eu não estava, como é que estava o negócio. Agora estou maquiada. A Jessica, que trabalha aqui com a gente na Purvi, ela fez essa make pra fazer as fotos. A Pri fez essa trança. Olha, gente. Ai, tô amando. Sério, nunca tinha feito. E a gente vai fazer um inside fotos, que meio assim, o tema é Candy Colors. Que... As cores bem fofinhas dos moletons. A gente vai quebrar com batom, com... Vocês vão ver tudo. Quero que vocês acompanhem tudo comigo. Agora a Maria junto vai ser muito mais fácil, né? Porque ela vai... Ela não perde nada. Queria dizer, não perde um minutinho. E aí quem vai fazer as fotos comigo vai ser a Flávia Charalo e o Alex Mapelli. E eu tô esperando eles chegarem pra gente partir lá pra Casa 92, que é um lugar animal. Vocês vão ver. Vem comigo. Vem comigo. Oi, gente. Eu tô gravando o meu canal. Falou. A gente tá indo pra Casa 92, fazer umas fotos Maras pra Prove. Seis minutos a gente tá lá. Tipo, aqui do lado. E a gente tá atrasado por culpa deles. Que eu quero esse casal Mara aí, ó. Não, a gente se perdeu. Não, a gente se perdeu no negócio, velho. Dá um desconto, né, Tatá? Óbvio. Sem desconto. Sem descontos. Calma. Só hoje, né? Hoje a gente se dá um descontinho. Já chegou aqui na Casa 92. Que lugar irado. Irado. Estou chocada. Chocadíssima. Agora a gente tá arrumando as produções. As produções. E vamos começar a tirar de pessoas. Discutindo sobre a foto ali, as meninas. Ah, eu acho que essa aqui, eu não sei qual sai é mais bonita que a outra, entendeu? Nossa! 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 Ah! Ah! Ha! Então é isso galera, a gente tá acabando aqui, eu tô até espirrei, desculpa, acabou aqui as fotos, é um pouco tarde, vocês podem ver que tá escuro, e eu vou pra casa, continuo gravando lá, quer dizer, vou só comer alguma coisa, capotar que eu tô morta, amanhã é dia de trabalhar de novo, e é isso né, indo embora, meu Deus, tô muito cansada, cansada mesmo, já despachei o povo, eles passaram na Prove, pegaram umas coisinhas, e aí foram embora, e eu tô resgatando minha mãe agora no shopping, que ela chegou de viagem, e ela veio me esperar no shopping, tadinha, eu marquei com ela, tipo, duas horas antes, e eu estou duas horas atrasada, ela tá querendo me matar, mas acontece, porque a coroa não foi minha, né, eu tô acabada, gente, morta, morta, não fui no galego, não fui no dentista, tá tudo ótimo, tá tudo bem, é isso, tô indo pra casa, beijo. Resgatei minha mãe, e agora eu trouxe ela pra comer pizza, pra eu me redimir o atraso, não, não, amazinha? Tava com muita saudade, que ela tava viajando, não, mas eu nem beijinho quando eu cheguei, ai meu Deus, vou dar agora, calma aí, beijão. Estamos eu e a Princess com pizzas, agora tá tudo certo, a nossa relação voltou ao normal, porque eu dei uma pizza pra ela. E eu dei uma sobremesa pra ela. É, linda, agora a gente vai pra casa descansar, porque o dia foi muito corrido, não, não? Dona e vai, né? Peraí, Karina, beijo. Karina? É, a Karina, ela disse que ela olha e morre de rir da gente. Ah, mãe, não é Snapchat, é vlog pro canal. Um beijo, Karina. Um beijo, Karina. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Agora, estou indo na portaria. Vou pegar a caixa, eu adoro. Oi. Oi. Tudo bem? Tudo. Tudo bem com o senhor? Tudo. Que isso? Eu sei. Tá bom, obrigada. O que é isso? Gente, é um convite da Adidas. Ai, meu Deus. Que medo. Ai, que ela chegar logo em casa. Eu abri. Olha o jeito que eu tô indo. Chinelo, meia. Que coisa, né, senhor? É um convite da Adidas. Não entendi por que que veio isso, mas eu vou ler aqui. Liberte-se das suas grades. Olha. Adidas e Snickers BR convidam você pra uma experiência única. Unindo esporte, lifestyle. Tirei a trança. Fiquei desse jeito. Cabelo todo engraçado. Agora vou tomar banho, tirar maquiagem e dormir, né, gente? Porque não tô aguentando mais. Senhor, que sono. Então é isso, gente. Tô morta, vou dormir. Espero que vocês tenham gostado. E compartilhem, curtam. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam de vlog. Mas espero que vocês tenham gostado. E um beijo. Até a próxima. E se vocês gostarem, se tiver muitos likes, eu vou fazer muito mais vlogs, tá? Beijo. Tchau, tchau.